Sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Unino. O Sporting venceu o Tondela por um zero, com um gol de Tiago Tomá já para lá dos 80, mais concretamente aos 81 minutos. O Leão segue líder. Comigo tenho o Pedro Geada, diretor do Unino. Pedro, como é que viste este jogo e o que é que destacas desta exibição do Sporting? Pronto, foi de facto o jogo complicado que todos esperavam. Obviamente, acho que salvo erro o próprio Ruben Amorim, disse agora na Flash Interview, que neste momento toda a gente quer ganhar o Sporting, ou seja, é quase como a outra. O prémio para muitas equipas agora é ser a equipa que primeiro consegue infligir uma derrota ao Sporting, portanto é um aliciante. É normal, também não devemos ver isto como se fosse alguma coisa de perseguição ou de alguma coisa contra nós. É a vida, é assim. Quando se está na frente, toda a gente somos o alvo a abater e antes assim do que estarmos atrás de 5 ou 6 pontos ou correr atrás dos outros. Mas de facto foi um jogo difícil. O Tondela também é uma equipa, até pelos resultados e pelo histórico nos últimos anos, que jogava com isso no seu subconsciente para alimentar as pressas a ganhar. Foi complicado. Nós podemos ver ali no jogo que nos falta, minha opinião, e aqui não é uma crítica ao jogador, porque o jogador até marcou o gol da vitória, mas o Tiago Tomás não parece ser o jogador certo ou indicado para fazer, digamos, esta primeira parte dos jogos contra equipas muito fechadas, muito fechadas, muito lá atrás. Ou seja, o Tiago é bom. Eventualmente, por exemplo, eu estou-me a lembrar do jogo com o Benfica, em Alvalade, em que, como é uma equipa grande, já mais subida, tinha espaço nas costas para correr. Ela ataca bem a profundidade. É um jogador que ataca muito bem a profundidade e quando as equipas acabam por diminuir espaço, que foi como aconteceu hoje, de resto, na maioria dos jogos será assim. Ele tem mais dificuldades, porque, lá está, como disseste, não são as características, por exemplo, o Paulinho, se calhar, para este tipo de jogos. Pode ser um jogador mais útil. Exato. Ou seja, isto é como o outro. Ou seja, nem todos os jogos são iguais. Nem para se vencer equipas diferentes, se calhar, muitas vezes, tem que se utilizar estratégias e jogadores. E entenda-se aqui os jogadores quase como se fossem peças de xadrez ou peças de ferramentas, chamemos assim, peças diferentes. Umas vezes temos que ir lá com uma chave de fendas, outras vezes é mesmo só com um martelo é que aquilo lá vai. Ou seja, um combate, como na jornada passada. Mas pronto, mas, infelizmente, marcou, marcou quando apareceu a hipótese. E repara, ali no Tiago, só para completar a ideia, no Tiago faz-lhe falta para este estilo de equipas conseguir impor-se, eu não estou a dizer fisicamente, a nível de jogo aéreo, mas impor-se mais de corpo, mais ter, assumir quando for preciso a posição fixa de número 9 e aguentar cargas para permitir a equipa. Um jogo que me pareceu também muito apagado do Pedro Gonçalves, embora ele se calhar também... E depois lá está, mais uma vez, depois acaba, porque na jogada do golo, ali com um pouco de sorte, porque parece-me que ele queria se matar à valisa. Exato. Ou seja, quase que podemos dizer, não jogou grande coisa, pronto, lá fez mais uma assistência. É um bocadinho assim. Mas tem sido assim, de resto. Em muitos dos jogos até que ele marca, está desligado e do nada aparece no jogo ou faz um golo ou faz uma assistência. Pronto, ou seja, isso é característica daqueles jogadores fundamentais, é pá, o que é que ele fez? Nada, a exceção de marcar um golo ou fazer uma assistência. Pronto. Eu acho que, e talvez perceba porque é que o Ruben Namorim guarda sempre o Jovane para o fim, porque o Jovane vindo do banco tem a noção que embora possa ser injusto, não é injusto, possa ser algo frustrante para o atleta a nível pessoal, mas é que a nível de equipa rende muito mais, ele entrará nos últimos 20, 25 minutos para causar estragos na equipa adversária que já vai a comando de fadiga do que entrando de início. E de Irmião, as pessoas assim, é pá, mas a gente tem sempre que esperar até aos 75 para conseguir desequilibrar a equipa adversária e empurrar as coisas até para o final dos jogos. Aí eu respondo um bocadinho aquilo que se diz no mundo do futebol, quer dizer, os jogos são para ser jogados e para ser ganhos em 90 minutos, não é, não dão pontos extra quem marca gols na primeira metade, não se paga mais, chamemos assim, quem tem mais cantos ou mais ataques, os jogos são para ser ganhos em 90 minutos, e de resto, deixa-me só dar uma nota que já não é a primeira vez que o Sporting, se fosse uma ou duas vezes, já são cinco ou seis jogos que o Sporting nos minutos finais consegue dar a volta ao texto, ou neste caso, se chegar à vantagem. Pedro, queria-te perguntar como é que existe as substituições do Ruben Amorim, começa por lançar o Daniel Bragança, que de resto, já tinha dito que era um jogo que precisava de mais minutos e os merecia, e depois ali por volta do minuto 70, se não estou em erro, faz uma tripla substituição, como é que existe estas mexidas do técnico do Nino? Eu por acaso estava a ver o jogo e estava a refletir numa questão, ou seja, nós muitas vezes quando observamos, e somos um bocadinho influenciados pelo comentário do mundo do desporto, tendemos a ver muito a questão, ah, o jogador A, o jogador B, agora tirou e isto vai melhorar o rendimento, ou o jogador jogou muito mal. Este filme do Rubén Amorim, se nós pensámos bem, é sempre o mesmo, ou seja, não é tanto, obviamente que os jogadores estavam a ser, porque a equipa adversária também obrigou esse desgaste, essa competitividade, mas o Rubén Amorim faz sempre a mesma história, que é, a equipa está com boa dinâmica, sou conservador nas substituições, a equipa precisa de outra dinâmica, de outro power, de outra energia, ok, vamos dar energia ao jogo. De resto, sem nunca mexer no sistema. Sem nunca mexer no sistema. Que é uma coisa engraçada, que é, pronto, não estávamos habituados a esta, a esta maneira de estar, eu acho que, curiosamente, eu acho que é uma maneira de estar muito pouco portuguesa, se me permitem o comentário aqui, que é quase um bocado germânico, se me permitem, porque eu confio no sistema. É para, sabe que há jogadores que podem, trabalha durante a semana. Exatamente, há jogadores que podem interpretar o sistema com outra energia com a sua maneira própria, mas o sistema é aquilo, já todos sabem as posições, ou seja, aquilo quase que, eu espero não cometer aqui nenhuma gaffe, mas sabe ver no vôlei, os jogadores têm que ir trocando as posições, de 1 a 6, em sentido horário ou contra horário, já não me lembro, e é um bocadinho a equipa de suporte, e pá, olha, agora o Tabata comecei aqui a lateral direito porque a gente precisava de atacar, e pá, pois agora já estamos a ganhar, quem é que faz melhor aqui o legal número 2? Ah, é o Mateus Nunes que já entrou, então vai lá para trás que eu vou para a frente que é isto, tu sabes, percebes melhor aí da função que eu. E é um bocadinho... O próprio Ruben referiu isso, referiu o Nuno na flash, que meteu o Tabata para a direita porque estava até pé esquerdo, portanto ia jogar para dentro, sem mexer no sistema, mudou a dinâmica. A dinâmica, pronto, exatamente. E portanto tem, há uma coisa que eu também posso dizer, eu estava aqui a observar, e também nós temos o trauma, chamemos de assim, de ter muitos anos de suporting em cima, e estava a observar se o suporting não se estava a atirar para cima demais do Tondel em busca de um golo, sendo que a vantagem que tem é de 10 pontos, portanto, ok, se batássemos em Tondel, ok, obviamente todos nós gostamos de ganhar, mas ok, continuava com uma vantagem de 8 pontos, e não dava, digamos, o alento aos adversários de eventualmente poder se for uma derrota no contra-ataque, mas pronto, fomos felizes e ainda bem, e como temos aqui claramente a diferença, portanto neste momento até são 13 para o Braga, que ainda não jogaram, e para o... Acho que é 12 para o Braga, que ainda não jogou, 12 para o Benfica, que já jogou, portanto tem mais um jogo e 12 para o Porto também, 13 para o Benfica e Porto e 12 para o Braga. Portanto, claramente é assim, vivemos num mar absolutamente tranquilo, ou seja, quem disser que vivemos num mar revolto, não está claramente nesta vida. Se me disserem assim, isto vai ficando mais complicado, os adversários, à medida que chegamos ao final do campeonato, claro, e para a semana... O Bruno referiu isso. Mas isso é como outro, se calhar a nossa vivência enquanto adeptos do Sporting, aqui no campeonato, de não estarmos sempre com isso interiorizado e não vivermos regularmente este sentimento, não temos essa noção, mas factualmente sabemos isso. Com o Guimarães, se calhar é que vamos ter uma ausência, não é? Exatamente. Aproveitando a tua dica, Coates hoje viu o Quinto Amaral, de resto, contrariamente, por exemplo, à situação de João Palhinha, penso que neste caso não há dúvidas, o próprio jogador nem reclamou a situação. Achas que pode ser uma peça importante, até tendo em conta o papel que o Coates tem tenido nesta equipe? Eu diria que, pronto, obviamente que me dava muito mais jeito que o Coates jogasse contra o Guimarães do que, de facto, ficando fora. Agora, também digo uma coisa, sinceramente, eu se calhar, o Coates estava à bica, como se costuma dizer, e, portanto, se calhar é preferível fazer o castigo agora em casa com o Guimarães, do que depois, se houver na jornada a seguir que jogamos fora, que penso ser com o Moreirense, se não estou equivocado. Certo, eu estava aqui a tentar ver, entretanto até, deixa eu ver aqui, exatamente, portanto, Guimarães em casa, no próximo sábado, às oito e meia, e depois, agora sim, Guimarães em casa, oito e meia do próximo sábado, e depois deslocação à Moreira de Córnios, eu confesso aqui, se é dia 3 de Abril, não sei se o horário estará correto, acredito que não, porque tenho aqui quatro horas, o horário ainda deve ser acertado, a Moreira de Córnios, e depois recebe só ao Famalical. Certo. Portanto, e essa também vai ser outra gestão que o Ruben Amorim vai ter que pensar, que é ir gerindo e também, se calhar digo eu, provocando alguns castigos, provocando em traspas, sabendo gerir que vai sendo castigado quem estiver à bica um de cada vez, para as alterações e para a dinâmica da própria equipa, se sentir o menos possível, porque depois penso que num raio de quatro, cinco jogos temos de facto uma grande contagem, um grande marco que é ir a Braga e afrontar um adversário direto. Eu diria que as últimas quatro, seis jornadas o Sporting termina o campeonato com o Marítima em casa, antes disso vai à Luz, Boa Vista, Rio Há fora, Nacional em casa, Braga fora, Belenças em casa, Farense fora e depois os futuros com o Famalicão. Já agora, há aqui uma situação ainda pendente relativamente aos castigos, que é o caso de Palhinha, porque nem percebemos agora muito bem o que é que acontece com o jogador o filho de cartão amarelo. Epá, pois, há coisas que também realmente não se percebem nada disto, mas, quer dizer, ou seja, o jogador também, por mais cómico que pareça, não apanha um amarelo desde aquele jogo do Bessa com o Fábio Furíssimo, portanto, é alguém que anda com uma espada de móculos em cima, mas ela nunca mais cai. Ou, por acaso, a nível dessas coisas, eu acho que ia ao João Pereira que ninguém percebeu porquê, mas pronto, mas adiante. Mas, é outra das peculiaridades do nosso futebol em Portugal. E assim, terminamos mais um rescaldo de Leonino. Pedro, obrigado pela tua presença, continue a acompanhar-nos em leonino.pt e nas nossas redes sociais para a semana após o Sporting Vitória de Guimarães, cá estaremos para mais um rescaldo. Obrigado. Obrigado, boa noite. E aí e aí e aí